Fonte da Pisadinha Como é que é? Oi, nego! Vem aqui o bom! É assim, ó Pensando em você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô E tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Me traí Aquela boca, pois, estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie E eu confio pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Isso me grata Pensando bem em você se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera E ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Para poder ficar contigo Baby, alô E tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Me trair Calma a boca, pois, estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie E eu confio pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Isso me grata Alô, Íris Alô, Igor Gleite Marco, abraça Explica, explica agora Isso, nego Um abraço, nego Um abraço, nego Alô, Arano Medeiros Isso é Bom Dia da Pesadinha Falando de amor Alô, Gerson Santo Dos homens mais ricos Do tanque, rapaz Alô, meu parceiro Alas Divulgações Tamo junto Bom Dia da Pesadinha Achou que estou amado Pela primeira vez O meu olhar tão vago Mas o seu fixe Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Amigos embalados Como isso eu deixei E pra sair de casa Sem você Mas não sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Esse amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso Amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá Vem cá Me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Vem cá Vem cá Te trouxe, eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao mar É isso Vem cá Me amar, vou te beijar Cheio de amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá Me amar, vou te beijar Mas me levou ao mar E se tudo isso vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não sei Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Meu parceiro Diego vai tirar com a gente Você é loucada Você é loucada No vaqueiro Começou a vaquejada Você é loucada Você é loucada No vaquejada E foi pesado E foi pesado De estar no mocotó Gostar de rosto colado Tomar banho de suor Beber cerveja gelada Tira gosto com a dor Cai forró Aperta o play Abra a mala E solta o som Salão, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Salão, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, ei, boiada Olha a família Os lisos Eu nasci o mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque minha alegria Veio a poeira à rua Daquela emboa pesada De estar no mocotó Dançar de rosto colado Tomar banho de suor Beber cerveja gelada Tira gosto com a dor Capa a mão Aperta o play Abra a mala E solta o som E ei, ei, ei Bezar no cavalo No vadeiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ovidinha mais ou menos A senhora não tragou por nada Para examinar divulgações Café e menino E ei, ei, ei Ei, boiada Ovidinha mais ou menos A senhora não tragou por nada Alô, Mário Cristina Deluxo, Mário de base grande Valeu, parceiro Francial Camelos Esse seu recomendo Bora mais com eventos Alô, Chisso Santos Meu parceiro mal de aço Com a gente Um abraço especial, meu velho Rádio ativa firme Rádio ativa firme Eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou ficar E vou descer mais de um DJ mais comigo Esse hit é sucesso Na sua vinte vai ficar Sente, sente, sente Você fica com devagar Bora usar moreno Pegado Vem devagar Não precisa exagerar Muito menos Do que tá Sente, sente, sente Você fica com devagar Não precisa exagerar Muito menos Do que você tem Vai sentar, vai sentar Vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar devagar Esse hit é sucesso Vem pra cá Vou te ensinar Aparecei que tá subindo Aqui tá em rebolar Aparecei que tá subindo Aparecei que tá subindo Aqui tá em rebolar Aparecei que tá subindo Aqui tá em rebolar Chebrutius É diferente não, é atrás Uau Em movimento diferente Eu ensino a vocês É Eu vou sentar e vou quitar E vou descer mais de uma vez De uma vez Esse hit é sucesso Na sua mente vai ficar Sente, sente, sente Você fica com devagar Sente, sente, sente Você fica com devagar Sente, sente Bora, Moacir Tô devagar Não precisa exagerar Muito menos Do que tá Vai sentar, vai sentar Vai sentar e roga Tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar e bagar Esse hit é sucesso Tem cacau e tem cacau Ponte, tá pisadinha Ei, nego Bota uma pra mim, bicho Me dê papai No camarão do creio Não tem a classe Cadê meus flamigustos aí? Vou na cornetinha tocar Elas descem até o chão Só me descem sem parar Passou do meu paredão A mulherada é muito louca Balançando a rapeta E quem fica parado Pode escutar a corneta Descontroladamente Elas vão me hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Com a cornetinha cantar Descontroladamente Elas vão me hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Com a cornetinha cantar Joga, joga Todo mundo tá falando Que a cornetinha estourou A mulherada Grita rei, a machorada Grita roubo Ei, ô, ei, ô, ei, ô Joga o cinema e vai Ei, ô, ei, ô Bora, bora Quando a cornetinha tocar Ela descem até o chão Só me descem sem parar Passou do meu paredão A mulherada é muito louca Balançando a rapeta E quem fica parado Pode escutar a corneta Descontroladamente Elas vão me hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Com a cornetinha tocar DJ Michael Mix Jogando o bumbum pra trás Com a cornetinha tocar Joga, joga Joga, joga Bora, jeito, rock a list E todo mundo tá sabendo Que a cornetinha estourou A mulherada é Grita rei, a machorada Grita roubo Ei, ô, ei, ô Ei, ô Joga o cinema e vai Ei, ô, ei, ô Bora, seu Zé Vamos lá, filho Minha paciente Deixa eu te falar Pra já pedir meu exame É que deu positivo Vai ter que quitar seu bumbum Vou parar regular Relaxa, vou dar um jeito Deixa comer Sou psiquiaca do bumbum Sou descer Bora, bucha Bora, profeta Sou descer Alô, Jacques Você gostou, seu irmão Sou descer Eu subindo em milagre Eu subindo em milagre Eu subindo em milagre Olha que eu sou psiquiaca do bumbum Eu subindo em milagre Eu tá descendo torto, sou menina Eu tá descendo torto, sou menina Eu tá descendo torto Minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é teu positivo Vai ter que trazer o vovô Para regular, pra achar um jeito Deixar com o meu parceiro O William do Pachicô Eu tá descendo torto, sou menina Eu tá descendo torto Para aqui, co Eu tá descendo torto Eu tá descendo torto, sou menina Eu tô descendo torto, sou menina Eu tô descendo torto, sou menina Eu tô descendo torto Reguleci, bumbum Reguleci, bumbum Alô, tipo, pulei? Um abraço, irmão Tamo junto Reguleci, bumbum Eu sou psiquiatra do mundo e seu mundo tá indo E se o ninguém me dá, me padecendo torto Se o ninguém me dá, me padecendo torto Se o ninguém me dá, me padecendo torto Alô DJ, vai comigo, só pra ser mal, tamo junto Tá indo e grato E se o ninguém me dá, me padecendo torto Se o ninguém me dá, me padecendo torto Se o ninguém me dá, me padecendo torto Pronto, gente, domingo que vem tem Felipe e Banda aqui no Baracão E começou novo do ano, o Marlon que tá mandando Começou novo do ano, o Marlon que tá mandando Doirinha, jogando, Morena, jogando Parabéns, Alvinha, tu ganhou troféu do ano Morena, jogando, Doirinha, jogando Parabéns, Alvinha, tu ganhou troféu do ano Doirinha, jogando, bora, Cláudio Moura Parabéns, Alvinha, tu ganhou Oh, tu, 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 tu Começou o novo duelo, o mar no final Morena, chegando, doirinha, chegando Parabéns, Alvinha, tu ganhou o traféu do ano Doirinha, chegando, morena, chegando Parabéns, Alvinha, tu ganhou o traféu do ano Doirinha, morena, parabéns, Alvinha, tu Na Academia Corpus Fitness Responde, tá pisadinha No comando do Clayton Teclas Cadê meus Flamigistas? Diferente não, ele traz Obrigado, gente Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Vou pra te abraçar, pra te beijar Não faz piquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o DJ apagou a luz Quem sabe, conta aí Eu te agarrei novinha Te conquistei novinha, pode ir pra Eu te beijei novinha Novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode ir pra Te conquistei novinha, pode ir pra Eu te beijar novinha, novinha Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz piquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o mal dia se apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode ir pra Eu te beijei novinha, pode ir pra Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode ir pra Eu te beijei novinha, pode ir pra Te conquistei novinha, novinha, novinha Novinha, pode ir pra te conquistar, novinha Novinha, novinha Novinha, pode ir pra te beijar, novinha Pode ir pra te conquistar, novinha Novinha, novinha Bora vai com eventos Trocear o cabelo, meu irmão, tamo junto e misturado Bonde da pisadinha E aí gente, eu queria lançar aqui de primeira mão Música nova aqui do Bonde da pisadinha Música nossa Vamos lançar aqui em primeira mão agora E o nome dela é Pintada de Ouro No comando de Cleiton, tecla Música nova do Bonde da pisadinha Pra apaixonar o coração É assim, ó Não vou pedir pra você ficar Diz que ir embora, faça sua mala Só não se arrependa depois Vem a me dizer que sente falta de nós dois Não vai ter volta Depois que você passar por aquela porta Esqueça meu nome e o meu endereço As noites de amor, os abençoam seus beijos Sou só de mim Sou uma daqui Vá pra longe de mim Esqueça que um dia eu existi Quando a saudade bater De ouro Não vou pedir pra você ficar Desse que ir embora, faça sua mala Só não se arrependa depois E venha me dizer que sente falta de nós dois Não vai ter volta Depois que você passar por aquela porta Esqueça meu nome e o meu endereço As noites de amor, os abençoam seus beijos Não vou pedir pra você ficar Eu tirei essa tela, ó Me suma daqui Vá pra bem longe de mim Esqueça que um dia eu existi Alô, são os amantes da vodka Alô, são os amantes da vodka Quando a saudade bater Você não souber o que fazer Quando o coração apertar Me chamar E se estiver no sufoco Lembra que eu não quero mais te ver Nem pintada de ouro Quando a saudade bater Você não souber o que fazer Quando o coração apertar Me chamar E se estiver no sufoco Lembra que eu não quero mais te ver Nem pintada Quando a saudade bater Quando a saudade bater Você não souber o que fazer Quando o coração apertar E me chamar Quando se estiver no sufoco Lembra que eu não quero mais te ver Nem pintada de ouro Agora o Diego Que amor existia Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Eu desenhava Tanto, tanto Um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia Ter na sua companhia Outra metade Saudade Junta com a solidão Tudo por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou seu caminho Com o meu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Te entreguei demais Não mereço Essa saudade A falta Que você me faz Aulação especial Para a equipe Faz Desmantê-lo Calismão Veloso Marcando presença Isso é bom De dar pisadinha A minha 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 Espera De noite e de dia Essa vida Vazia Sem te amar Alça pela galera Do jacaré Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho Comeu Foi amor Pra mim Foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Eu te amei Eu te amei Te entreguei demais Não mereço Essa saudade A falta que você me faz Foi Foi amor Foi amor Que o meu coração sentiu Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu só te amei Eu me entreguei demais Não mereço Essa saudade A falta que você me faz A falta que você me faz Meu comando de leito Até você E olhando Vai lá Essa joia pra sua casa E olha você Tá ouvindo Sendo De que te sinal Pra dançar Ela já se machucou Demais Então mete que vai ser O bom rapaz E se ela Disser vem Você pega e vai Não solta nunca mais Não solta nunca mais Outra dessas você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Qual é que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessas você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Qual é que essa chance passa Corre se não ela escapa Corre se não ela escapa Isso é bom de dar pisadinha Corre se não ela escapa E o nome dele é E o nome dele é Denilton Guilherme É a mocha que ele se olha Apaixonado E ela Já se machucou Demais Então mete que vai ser O bom rapaz E se ela Disser vem Você pega e vai Não solta nunca mais Não solta nunca mais Outra dessas você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Qual é que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessas você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Qual é que essa chance passa Ou se não ela escapa Isso é bom de dar pisadinha Acerto em dois minutos Pra sair dessa casa Eu não aguento mais olhar pra você Pegue sua sopa e jogue nessa mala Eu já chamei o táxi pra você Não adianto chorar Não entende perdão Você não é mais dona do meu coração O amor acabou Você quis assim Eu quero te ver bem, mas bem longe de mim Eu nunca imaginei que fosse me cair Vai embora, sai daqui Eu nunca imaginei que fosse me cair Vai embora, sai daqui Eu já escondi da pisadinha Eu não aguento mais olhar pra você Pegue sua sopa e jogue nessa mala Eu já chamei o táxi pra você Não adianta chorar Não entende perdão Você não é mais dona do meu coração O amor acabou Você quis assim Eu quero te ver bem, mas bem longe de mim Vai embora, sai daqui Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei que fosse me cair Vai embora, sai daqui Eu quero te ver bem, mas bem longe de mim Vai embora, sai daqui Eu nunca imaginei que fosse me cair Vai embora, sai daqui Eu quero te ver bem, mas bem longe de mim Isso é bom de dar pisadinha Alô pros vodiqueiros de plantão, aê Isso é bom de dar pisadinha Alô, viva, vamo, 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 vamo Tá tudo terminado, por isso eu quero beber Mas se eu acho o boteco fechado Tô rodando a cidade, sou encontrando o corpo do lado E a nossa música tocando, eu sou meu carro Não tá fácil ficar sem você, minha menina Posto uma conveniência, tô precisando o bebê de emergência Tô emoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou, tô procurando Posto uma conveniência, tô precisando o bebê de emergência Essa moda toca, não me acaba na pinga Não tá fácil ficar sem você, minha menina Isso é bom de dar pisadinha Nossa vida foi feia, tá tudo terminado Por isso eu quero beber, mas se eu acho o boteco fechado Tô rodando a cidade, sou encontrando o corpo do lado E a nossa música tocando, eu sou meu carro Não tá fácil ficar sem você, minha menina Tô procurando Tô procurando posto uma conveniência Tô precisando o bebê de emergência Tô emoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou, tô procurando Posto uma conveniência, tô precisando o bebê de emergência Essa moda toca, não me acaba na pinga Não tá fácil ficar sem você, minha menina Tô procurando posto uma conveniência Tô precisando o bebê de emergência Tô emoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando posto uma conveniência Tô precisando o bebê de emergência Essa moda toca, não me acaba na pinga Não tá fácil ficar sem você, minha menina Minha menina Vai ter balada, é só doideira Vou tirar onda de pegador Com a mulherada a noite inteira Beber, beijar e fazer de amor Vai ter balada, é só doideira Vou tirar onda de pegador Com a mulherada a noite inteira Beber, beijar e fazer de amor Vai ter balada Alô, Givertinho, cabelos De pegador A noite inteira Beber, beijar e fazer de amor Eu já postei no Facebook Mandei mensagem para as minas E hoje lá em casa Vai ter festa na minha piscina Vai ter um som da pesada E tocando no paredão Cê vejo um esquivinho gelada Alô, Raulzinho E vai, que vai, que vai, que eu tô Que tô Aí, rapaziada, mulherada já chegou Vai, que vai, que eu tô Que tô E caí na bagaceira junto com o pegador Vai, que vai, que eu tô Que tô Aí, rapaziada, mulherada Bora, William Com o assalto do Paxicô E caí na bagaceira junto com o pegador Eu já postei no Facebook Mandei o recado para as meninas Olha aqui hoje lá em casa Vai ter festa na minha piscina Vai ter um sonho apesado Tocando no paredão Cê fez juiz com a mulherada Hoje vai rolar no chão Vai que vai que eu tô Aí rapaziada, a mulherada já chegou Vai que vai que eu tô, que tô Tô caindo na bagaceira junto com o pegador Vai que vai que eu tô, que tô Aí rapaziada, a mulherada já chegou Vai que vai que eu tô, que tô Tô caindo, alô, caldo, ouro Há que eu tô, que tô Tô caindo na bagaceira